O Cresce Informa começa agora! Câmara de Piracicaba homenageia o presidente do Cresce São Paulo. No dia 11, o vereador Bruno Prata entregou durante reunião ordinária da Câmara dos Vereadores de Piracicaba uma moção de aplauso ao presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, pelos relevantes serviços prestados à categoria dos corretores de imóveis, atingindo 100 mil credenciados. Segundo Prata, os corretores de imóveis são realizadores de sonhos e úteis à sociedade. É sumamente importante que nós termos esses corretores em Piracicaba, no estado de São Paulo, porque os corretores são os vendedores de sonhos, são vendedores de esperanças, são pessoas que viabilizam negócios para aquelas pessoas que não conseguem, às vezes, ter uma visão, não conseguem perceber que o negócio é bom, que o negócio pode ser feito. Então, para todos nós, paulistas e piracicabanos, isso vem expressar o valor do profissional corretor de imóveis hoje. Para Augusto Viana, foi uma honra receber esta homenagem. E como o vereador faz o elo com a população para cumprir os seus direitos, os corretores de imóveis também cumprem com os interesses da comunidade. Quero dizer que é uma honraria muito grande, uma satisfação imensa, receber esta homenagem da Câmara Municipal de Piracicaba, pela importância que o município tem no estado de São Paulo, pelos políticos que o compõem. E como o vereador é aquele na escala hierárquica da política, o primeiro que atende na porta de sua casa, o cidadão, que o cidadão vai bater na porta da casa do prefeito. Ele não bate na porta da casa do governador, do senador, dos deputados, ele vai bater na casa do vereador. Lá, ele bate na casa do vereador, é o vereador que faz o elo de ligação entre o povo e a prefeitura, para que seus direitos sejam respeitados. E assim é o corretor. O corretor é aquele que fica lá no plantão, recebendo aquele interessado em ver uma casa, um apartamento, é o primeiro que atende, é o que faz a intermediação entre aquele que constrói e aquele que quer usar o imóvel para morar. O presidente da Câmara dos Vereadores, José Aparecido Longato, enfatizou que as ações do Cresce São Paulo são essenciais para a fiscalização da profissão. É o órgão que dá o direito ao corretor de imóveis trabalhar. O Cresce é o órgão que fiscaliza o corretor de imóveis. Confira a agenda de cursos e palestras do Cresce São Paulo para esta semana. No dia 22, a partir das 13 horas, Maria Regina de Castro Busnello estará no Núcleo Assistencial Anitta Brisa, em São Paulo, ministrando cursos sobre documentação imobiliária. No mesmo dia, em Bauru, os corretores recebem palestras sobre como concretizar metas e objetivos vencedores, sob orientação de Valdemir Alves Ribeiro. O evento acontece às 18 horas, na Associação Comercial e Industrial de Bauru. Ainda no dia 22, Antônia Águia ministrará palestras sobre neurolinguística, às 18 horas, na Câmara Municipal de Santo André. Sistema Financeiro da Habitação será o tema do curso ministrado por Helene Cristine Branco Soares, no dia 23, a partir das 13 horas, na Câmara Municipal de Presidente Prudente. No mesmo dia, o conselheiro do Cresce São Paulo, Wagner Artuso, ministrará curso na sede do Conselho, às 13 horas e 30 minutos, sobre habilitação em vendas de consórcio imobiliário. Também no dia 23, na Fundação IDPAC para o Desenvolvimento Profissional, Antônio de Alexandre Silva Filho, falará sobre terapias complementares e qualidade de vida. a partir das 18 horas. Seja um corretor diferenciado e torne-se um avaliador de imóveis, será o tema da palestra de Benedito Vicente Milo Neto, ainda no dia 23. O evento acontece às 18 horas, na Câmara Municipal de Praia Grande. A Quarta Nobre desta semana terá Wagner Dalmeida, ministrando palestra sobre o tema, proposta, aspectos jurídicos e práticos. O evento acontece sempre às quartas-feiras, às 18 horas, na sede do Conselho, e conta com transmissão ao vivo pela TV Cresce. Presidente do Cresce São Paulo recebe título em Taubaté. José Augusto Viana Neto foi homenageado no último dia 12, recebendo o título de cidadão taubateano, na Câmara Municipal. A propositura foi feita pelo vereador Jefferson Campos, como forma de reconhecimento aos importantes trabalhos desenvolvidos pelo Cresce São Paulo no Vale do Paraíba. Diversos conselheiros, diretores e corretores de imóveis compareceram à solenidade, e todos foram unânimes em reconhecer na otorga uma homenagem a toda a categoria de profissionais. O presidente do COFES, João Teodoro da Silva, também prestigiou a cerimônia, ao lado do delegado subregional de São José dos Campos, Denerval Melo, e do delegado municipal de Taubaté, Celso Solera. Então, Viana, este momento me é realmente muito gratificante, e eu posso dizer para você, de todo o coração, que eu venho aqui realmente com muita satisfação para poder te prestigiar, porque você realmente é uma pessoa que merece toda a nossa consideração, todo o nosso carinho. Que Deus abençoe, que você possa continuar fazendo muito pela nossa categoria, por muitos e muitos anos. O presidente do Cresce São Paulo afirmou estar orgulhoso por mais esse título, e disse que ele representa o trabalho de todos. Eu recebo este título com muita humildade, com muito respeito, e quero dizer para vocês que já tenho uma determinada vivência classista e entidades como agora há tanto tempo no Cresce, que me dá a autoridade e a tranquilidade para saber de que este momento ele não é resultado do meu trabalho isolado, ele não é resultado do meu trabalho individual, ele é o resultado de uma soma de esforços de dezenas e centenas de pessoas que me ajudam na administração do Cresce. Caixa Cultural recebe exposição de Gerda Brentani, a graça de um século sério. Até o dia 28 deste mês, a Caixa Cultural apresenta a exposição de Gerda Brentani, uma importante artista que viveu no século XX. Suas obras retrataram os diversos acontecimentos desse período, sempre de maneira crítica e satírica. Nascida na Itália em 1906, Gerda viveu em uma região dominada pelo Império Austro-Húngaro, daí suas referências culturais serem do modernismo vienense. Em 1939, veio para o Brasil, onde suas obras, sempre com alto teor de crítica, chamaram a atenção dos artistas locais. A exposição conta a história das diversas fases da artista e é repleta de pinturas, fotos de Gerda, desenhos, cartas escritas por ela, caricaturas, entre outros. Suas obras satirizavam a burguesia, da qual fez parte e preferiu renegar. Em uma de suas fases, fez crítica à ditadura e denunciou o conservadorismo existente naquele período. Em outra, quando tudo parecia perdido com a vitória dos militares por conta do milagre econômico, a artista pintou a ideia de um paraíso perdido. Muitas obras traziam imagens de pecado, feminismo e animais, outra grande paixão de Gerda. Já no final de sua vida, nas décadas de 80 e 90, as pinturas, desenhos e caricaturas traziam uma mistura de todas as suas fases, em uma época em que suas obras foram nomeadas como caos. Gerda viveu até 1999, quando faleceu, com 93 anos. O visitante pode ver de perto algumas peças que compõem o acervo da artista. Além dos quadros, uma sala traz um vídeo com o compilado de algumas obras. Fique ligado, pois aos domingos acontecem oficinas gratuitas sobre o tema nas dependências da Caixa Cultural. Corra, pois a exposição estará aberta somente até o dia 28 deste mês, de terça a domingo, das 9 às 21 horas. A Caixa Cultural fica na Praça da Sé, 111. Mais informações pelo site www.caixa.gov.br barra Caixa Cultural ou telefone 3321-4400. A entrada é gratuita. Envie sua crítica ou sugestão para o Cresce Informa. Nosso e-mail é tv.crescsp.gov.br Sua participação é muito importante. Esta foi mais uma edição do Cresce Informa. Voltaremos na próxima semana com mais notícias. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho